Oi gente, boa noite. Eu peço desculpa a vocês aqui por ter parado, a internet tava horrível, mas eu acho que agora vai dar. Vão entrando aí, falam pra mim se vocês estão conseguindo me ver bem e se estão conseguindo me ouvir bem. Acho que agora a gente consegue. Felizmente a conexão aqui não tava legal hoje. Quantas pessoas? Por enquanto não apareceu aqui não. Mas já iniciou? Já, tá ouvido. Tá ouvido. Gente, entram aí e falam pra mim se vocês conseguem me ver bem e me escutar bem. Pra gente dar sequência nessa aula. 20 pessoas. Dar sequência nessa aula aqui. 30. Vocês estão me ouvindo, galera? Fala pra mim aí. A gente tá fazendo um urso decorado aqui de chocolate recheado. Aí eu tava na... Neuza, boa noite. Boa noite, Neuza. A gente tava na parte do narizinho. Foca pra mim aqui, Gi. Já na parte do narizinho dele, né? E aqui eu tô solvando a massa. Vocês estão conseguindo me escutar bem aí, gente? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Não comentou, Gi? A imagem tá ruim. Tá ruim aí, não. Andréia. Isso tá ótimo. A imagem tá ruim. Ai, gente. Agora eu vou continuar aqui. Porque, né? Senão a gente não consegue concluir essa aula hoje. Eu tô com uma pasta cor de pele aqui. E aí a gente vai fazer... Aquilo aqui, ó. Vai abrir a pasta. Vai pegar um cortadorzinho. Esse é o menorzinho aqui desse kit que vem com três, ó. E vai fazer duas bolinhas. Ó. Feitas as duas bolinhas. A gente vai pegar uma estequinha. E vai cortar a base aqui, ó. Já deixando cortadinho aqui. Né? Vou cortar a base das duas. Vamos esfanar a nossa ursinha aqui. Vai pegar a colinha de CNC. E vai passar... Ó. Tá? Coloca aqui. Já vamos na encaixadinha aqui, pra ela ficar no lugar certinho. Ó. E é isso. Aí a gente vai vir com a massa, com a pasta preta, tá aqui, ó. Lembrando, gente, que eu tô usando a pasta de leite em pó. E a receita vai estar no meu Instagram. Tá dando pra vocês escutarem, gente? Vê direito aí. Avizem pra mim. O pessoal tá dando boa noite. A Neuza diz que está ótimo. Boa noite, galera. De onde vocês são? Vocês perderam alguma etapa aí? Eu posso explicar novamente, né? Porque parou aqui. Eu posso explicar pra vocês. Ó. Tô usando a pasta preta aqui, de leite em pó. Lembrando que a receita vai estar no meu Instagram. Marcos Hernando. Tá escrito em cima aí. E aí eu vou postar a foto do ursinho já pronto. E vou postar a receitinha lá pra vocês, a pasta. Ó. Eu vou pegar um pedacinho. Pra gente fazer a bolinha. Um pequenininho. Pra gente colocar lá no nariz. Ana Lúcia, depois você poderia repetir essa aula no Instagram. Seria possível. A imagem tá ruim. Tá ruim, né? A gente faz assim, gente. Ó. Vou pegar a bolinha e vou fazer aqui. E aí eu vou passar um pouquinho do CMC aqui no lugar. Repete o seu Instagram pro pessoal aí, Marcos. Gente, é arroba Marcos Hernando. Mas tá na descrição aí. Ó. Aí eu vou colocar a bolinha lá. E aí eu já posso pegar a faquinha aqui. Já posso marcar o narizinho dele, ó. Ó. Aqui eu já dou um risquinho, né? Marca. Eu vou vir com a estequinha de boca, essa estequinha aqui. Mas daria pra fazer com um biquinho também de confeitar super bem. Tem gente do Espírito Santo. Tem de parar. Ai, que bacana, gente. Ó. Aí a gente marca direitinho aqui, ó. A boquinha. E ó. A gente já tem... Gente, daria pra fazer com esse cortadorzinho também, ó. Ó. Marcar lá. Entendeu? Enfim. Aí pra dar sequência aqui, eu vou pegar nossa pasta branca. Eu vou só passar um pouquinho de papel toalha aqui. Na minha mão. Volta. Porque eu tava mexendo com pasta colorida, né, gente? Senão eu achava... Limpando a ponta dos dedos aqui, ó. Ó. Vocês tão me ouvindo bem, gente? Tá dando pra poder pegar? Tô ouvindo, sim. Só a imagem que tá... É, infelizmente, hoje eu vou ficar devendo a imagem. Mas é isso aí. Espero que vocês consigam absorver. Ó. Branca agora. Ela não é branquinha porque é leite em pó, né? Mas, claro. Pra gente fazer os óleos. Aí, novamente, a gente vai sovar essa pasta. Eu tô triste. Eu queria que essa... Gente, infelizmente... A Natália é de contagem. Ai, que bacana a contagem. Belém. Para a sua tuba, tá? Aí, gente, tem... Ó. Amassei bem a minha pasta. Aí, a gente vai fazer duas bolinhas mais ou menos do mesmo tamanho. Vou dar aqui, ó. Já vai ficar. Ó. E aí, eu vou pegar a minha colinha de CMC. Vou passar mais ou menos aonde que eu quero que fique. Lá. E já vou colocar nossos olhinhos. Eu vou posicionar eles aqui com o dedo mesmo. A Rosemary perguntando. Passa de leite ninho? Isso. A pasta de leite ninho, gente. Lembrando que eu vou deixar a receita lá no Instagram. Ó. Com o pincel mesmo, eu posso já vir aqui marcando aonde que eu vou colocar a pasta. Ó. Volto com a minha pasta. Vou fazer umas bolinhas menoras. E aí, a gente coloca lá, ó. Dentro do olhinho. Isso. O que eu quero. Gente. É pra ele parecer um carpira. Né? Que tá de festa de unino e tal. Carpira aqui na mãozinha dele. E aí, depois a gente faz um chapéuzinho. Aí, eu vou pegar a minha pasta. Ó. Vou deixar ele aqui. E aí, novamente. Com o dedinho, fazer meio que um rolinho, ó. Gente, a minha pasta tá... É a outra... Tá marcando. Eu vou fazer outra aqui. Senão não fica o acampamento muito bonitinho, não. Tá passando água aqui na mão. Eu vou... Limpar aqui a companhia. Vocês estão conseguindo escutar bem aí? Tá dando pra ver? Repete seu Insta. Gente, eu acho que o meu Insta tá... Acho não, tenho certeza. Ele tá na descrição aí, no título, ó. Marcos Hernando. Eu vou deixar a pasta lá, viu? Ó, vou pegar uma porção de massa amarela. E vou fazer uma bolinha. Rosemary, boa noite, meu amigo. Boa noite, querida. Tudo já é? Ó, vou sovar aqui primeiro, porque ela tá ressecada. Sempre que você tiver com a pasta parada, é importante sovar, gente. Pra não ficar rachado, papéis ficarem mais bonitinhos. Gilcelio, boa noite. Boa noite, Gilcelio. Ó, eu vou fazer uma bolinha. É, só enrolando aqui, ó. Aqui já vai ficando uma bolinha. Com a ponta do dedo, eu vou puxando aqui, ó. Aí vai ficar tipo meio que um cilindro, né? Uma coxinha. Aí eu pego a faquinha e já vou marcando aqui, ó. Posso marcar aqui. Eu vou marcar só a parte da frente, que é o que vai aparecer. E aí eu vou marcar na lateral também, ó. Pra meio que fazer os negocinhos do milho. Ó. Aí eu venho com a minha pasta verde. Aqui. Tá tão fechada, gente. Ó. Vou sovar minha pasta verde também. Ó. Faço uma bolinha pra tirar as imperfeições. Que eu vou dividir ela em duas. Ó. Faço a bolinha. Essa bolinha eu já posso fazer um cilindro. Que é só colocar o dedinho já e puxando. E aqui eu vou dando umas abridinhas nele. Ó. Pra ficar um cilindro mais larguinho. Ó. Isso que eu quero. Dá pra abrir. Aí eu vou fazer com o outro também, ó. Bolinha. Com o dedinho, já puxo. Aqui eu já vou abrindo ele, ó. Precisa ficar tão perfeitinho, ó. Aí a gente pega a partinha amarela, ó. E já vai encaixando aqui. Meio que já abraçando. Né? Pra formar o milho. Gente, eu tenho uma tesourinha aqui que ela é própria pra mexer com isso. Aí eu posso cortar a parte de trás aqui, ó. Tirar um pouquinho da massa. Pra ele ficar um pouquinho mais reto. Pra me encaixar ali. E aí, com o CMC. Né? Com a colinha do CMC. Eu já passo aqui no bracinho. E já vou colar aqui, ó. Tá vendo? Já ajeito ele aqui. E já vou dando uma coladinha. Aqui. Vamos pro nosso chapéuzinho. O nosso chapéuzinho, gente. Essa pasta aqui é marrom com amarelo que eu usei. Aí ficou esse tom um pouquinho de palha, né? Um tom meio terroso. Tirar do papel. Do plástico fio aqui. E a gente vai sovar ela também. Aí vocês misturam um pouquinho de marrom com amarelo. Que vocês conseguem chegar nesse tom aqui. Minha mão tá um pouquinho suja de verde. Novamente. E a gente mexe com pasta colorida. É isso. Manda um abraço pra Chef Lady Melo, de Barra Velha. Um abraço pra você que tá aí assistindo a gente. Tô limpando minha mão aqui pra gente poder mexer com a outra cor aqui. Então, gente. Vai sovando a pasta. Essa pasta de leite em pó aqui. Gente, dá pra usar com a pasta americana sim. Mas aqui eu sempre uso por causa do sabor. O povo gosta mais. Mas da pasta de leite em pó também pode usar. Vou aumentar aqui a bolinha. A gente vai fazer uma bolinha maior. Beleza. Dessa bolinha eu vou pegar o dedinho aqui e vou marcar aqui, ó. O rodão. Aí aqui, ó. Eu vou fazer uma cavidade e ir puxando, ó. Puxando pra cima. Tá vendo? Aqui a gente já vai... Marcando aqui. Manda um oi para Angola. Especial pra vocês. Ó. Palitinho de gente a gente vai marcando aqui. Puxando o chapéuzinho pra dar textura pra ele. Ó. 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 Que aí ele vai ganhando movimento. Tá dando, gente, pra ver, pra pegar direitinho aí. Ó. Marcação. A gente já pode subir nele aqui também. Dá mais movimento ainda. Ó. Aqui eu posso colocar ele aqui no urso aqui. Que ele é menorzinho. Eu posso colocar meio de lado. Ou aqui no meizinho assim também fica legal, né? Mas eu acho que eu vou colocar ele aqui lá, gente. Jéssica. Jéssica Cassiano. Eu amei seu trabalho. Obrigada. Fico feliz. Já acompanha a gente nas redes sociais aí. Gente, assim no meio... Ó. Ou mais... Eu acho que eu vou colocar no meio, né? Pra ficar parecendo meio em jequinha mesmo. A gente tá na quadrilha e tal. Fica bem bacana, né? Imagina, ganhando uma caixinha. Que legal que não fica. Passa o CMC aqui também. Pra poder colar a base. Coloca a receita da pasta no Instagram. Ó. Que legal que fica. Lembrando que é um... Ele é chocolate, né? A base dele é de chocolate. E ele tá recheado. Aqui eu recheio ele com recheio de prestígio, gente. De coco. Cô top. Mas dá pra vocês colocarem o recheio que vocês quiserem. Brigadeiro e tal. Gente, pra finalizar nosso ursinho. Como eu quero fazer ele nesse tema meio quadrilha. Eu vou pegar o corante preto. O pessoal tá elogiando, ó. Tá, tá. Eu fico feliz. Vou pegar o corante preto, gente. Vou colocar na tampinha aqui. Ó. Vou colocar aqui. Mas primeiro eu vou pegar o rosa, gente. Eu sou muito desses aqui, ó. Vou pegar o rosa primeiro. O Almino disse que você é simplesmente uma artista. Tá fazendo uma obra de arte. Ele é de Rondônia. Ai, obrigado. Nossa, um beijo pra Rondônia, hein? Gente, eu fico muito feliz com o elogio de vocês. Ó. Vou pegar o meu dedinho mesmo aqui. E vou sujar aqui. Vocês poderiam fazer isso com corante em pó, gente. Tô fazendo aqui porque eu não tenho. Aí eu vou colocar aqui na palma da mão. Já vou tirar o excesso. Aí com esse dedo sujo aqui, eu vou só passar aqui, ó. Pra dar uma coradinha nele, tá vendo? A Ana Lúcia disse que você tá gostando muito da aula. Ó. Ai, obrigado. Tá dando pra vocês verem direitinho. Agora tá, né? Ó. Vou passando aqui nas maçãs do ursinho, ó. Como é que fica legal. Gente, no final da aula eu vou responder mais perguntinhas. Se vocês quiserem, vocês já vão pensando aí. Que eu vou responder as dúvidas de vocês. Tá? Ó. Vou passar na outra aqui também. Lembrando que vocês poderiam fazer esse processo com corante em pó. Eu não tô usando corante em pó aqui que eu não tenho. Então, eu tô usando gel mesmo. Só pra dar uma coradinha nele. Ó. Gente, qualquer pecinha que vocês vão fazer. Que vocês colocam um acabamento mais bonitinho. Coloca detalhes. O cliente fica muito mais feliz. Vou pegar um palitinho de dente mesmo. Aí aqui eu coloquei na tampinha um pouquinho de corante preto. E vou fazer umas pintinhas. Pra gente abusar desse tema de festa junina. Que eu acho que vai ficar bem fofo. Ó. E aí. Bom, gente. Eu acho que é isso, ó. Vou mostrar pra vocês aqui o resultado dele. Dá pra colocar numa caixinha bem bacana. Eu vou mostrar pra vocês aqui umas opções que eu fiz. Lembrando, gente. Eu vou recapitular pra vocês. Eu usei a forminha de chocolate. Aqui, ó. Essa forminha de chocolate. Ela tem três partes. Aí a gente coloca o chocolate até a marca. Até a marca dela aqui. Por quantos você vende esse urso? Gente, questão de preço é complicado. Porque cada região tem o seu preço, né? Então você tem que somar os produtos que você usou aqui. Fazer seus cálculos. Pra poder vender. Entendeu? Então preço pra vocês eu não consigo passar. Porque eu paguei aqui, por exemplo. 20 reais no chocolate. Se vocês pagarem aí 15, 14, 30 reais. Vai ser outro preço. Então tem que calcular tudo que vocês gastaram. E chegar no valor aí. Enfim. Aí eu derreti o chocolate. Coloquei na forminha, né? Coloquei de 33 segundos no micro-ondas o chocolate até derreter. Fui mexendo ele. Coloquei na forminha. Levei na geladeira. Aí a gente recheia ele. Coloca mais chocolate em cima e fecha. Aí a gente chega nesse etapa. Eu trouxe mais opções pra vocês aqui. Andréia, eu tinha que ter posto um bigode. Eu esqueci. Eu fiz um aqui com bigode, tá Andréia? Vou mostrar pra vocês. Ó. Eu fiz essa opção aqui com a camisinha. Olha que bonitinho que ficou. Aí eu já coloquei o bigodinho, viu Andréia? Pensei nesse. Esse aqui, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Que ele não tá nem recheado, ó. A parte de trás, tá vendo? Eu fiz só pra demonstração mesmo, tá vendo? Aqui você pode colocar o recheio que você quiser e fechar. Lógico que você vai fazer isso antes de decorar, tá gente? Ó. Mas que bonitinho. Aí eu fiz essa opção aqui. E fiz os pequenininhos também, gente. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Vou pegar aqui. Olha. Que bonitinho que fica os pequenininhos. Aí eu fiz ele e coloquei uma basezinha embaixo. Acho que dá pra tirar aqui. Eu acho que secou. Se cair, gente. Vocês ignoram. Mas eu acho que vai dar certinho. Ó. Se não fica bonitinho. Aí dá pra fazer de chá de bebê, gente. Eu tô aqui pra inspirar vocês. Vocês podem fazer esse ursinho pra várias ocasiões, sabe? Mudar a cor. Mudar os acessórios deles. Que fica legal. Imagina isso aqui num bolo de chá de revelação, por exemplo. Se é menino ou se é menina. Fica muito massa. E aí tem várias opções que dá pra fazer, gente. Muito legal, né? Agora eu vou responder a dúvida de vocês, gente. Pode perguntar aí. A Rosemary perguntando. Vai estar a receita dessa pasta de leite ninho no Instagram? Isso. Já segue lá, gente. Já dá a força pro confeiteiro aqui. E eu já vou postar a foto dos ursinhos lá. E com a receita da pasta de leite em pó. Tá, gente? Vou dar a minha pasta de leite em pó pra vocês. Então valorizem. Mas é isso, gente. Compartilhem essa live. Comentem aqui se vocês gostaram. Eu peço desculpa novamente pela internet, né? Infelizmente é uma coisa que tá além de mim. A internet aí não tá funcionando bem hoje. Mas eu fiz essa aula com muito carinho pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham aprendido. Que vocês façam na casa de vocês. Que vocês vendam. Lembrando que eu tô sem máscara e sem luva aqui novamente. Sem touca. Porque eu não vou vender nenhum desses produtos aqui, tá, gente? Mas é isso. Eu acho que... Se vocês têm mais alguma dúvida aí, se tiver... Vou encerrar a live aqui. Se não tiver... Neucina. Simplesmente maravilhoso. Gostou? Ô, Di, dá um foco nos três aqui pra mim. Vai passando de um pra um aqui. Que eu vou... Vou mudar aqui. Lembrando que esse aqui tá recheado, tá, gente? Ó, vou mostrar a parte de trás pra vocês, ó. Tá fechadinho. O recheio dele foi de prestígio. Esses dois aqui, menores, também estão recheados, tá? Bonitinho aqui, ó. Estão feitinhos já. E esse de trás aqui eu não recheei, não, né? Mas aí vocês podem rechear. Eu acho que dá até pra vender sem recheio também, gente. Eu acho que funciona. Né? Se quiser fazer só o ursinho, ó. Acho que funciona. Eu fiz aqui só pra decorar, mas mostrar. Eu não ensinei a camisinha aqui, gente, nesse processo aqui. Igual esse daqui tá feio a camisa. Porque ia demorar muito. Mas é o mesmo processo da calça. Você vai marcando lá. Aí depois você faz a camisinha, tá vendo? Fica bem bonitão. Acho que é isso. Alguém mais tem alguma pergunta, gente? Eu vou encerrar aqui. Tá todo mundo satisfeito? E a pergunta mais nada não. Você tá falando de nada. Gente, então é isso. Boa noite. Obrigado novamente por cada um de vocês estarem aqui. Desculpa aí novamente pela internet. Infelizmente é uma coisa que a gente não queria, mas acaba acontecendo. Espero que vocês tenham gostado. A receita da pasta de mim vai estar no meu Instagram, que é Marcos Hernando, mas tá escrita aí em cima. E é isso, gente. Beijão. Fiquem com Deus, tá? Tchau!